Presidente da República, o seu Parlamento Nacional atua a borda a lei de proteção no investimento estrangeiro. A lei de proteção no investimento, a minha borda, o seu Parlamento Nacional atua a lei de proteção no investimento estrangeiro. A lei de proteção no investimento, o seu Parlamento Nacional atua a lei de proteção no investimento estrangeiro. A lei de proteção no investimento estrangeiro, a tomar investimento e a timor-leste. Agostinho da Costa, Romaldo Neves, Yemen.